Música Pessoinhas, hoje não começamos com gelo, começamos com estrada Nós estamos na nossa cidade vizinha, Sorriso, nós somos de Sinop, no interior do Mato Grosso Coloca no mapa aí que você vai achar nós Nós estamos aqui para fazer um pedaço de ensaio, um mini ensaio É um book da Gabi Lindeza que a gente vai fazer E ela queria muito fazer nos girassóis da fazenda da família dela E os girassóis afloraram Então agora que eles estão prontinhos no ponto, nós vamos lá só para fazer essa parte do ensaio Então por isso eu consegui escolher certinho o horário que eu queria O melhor horário, o horário que eu gosto de fotografar Que é a partir das 4, 4 e meia Então vocês vão acompanhar o mini ensaio maravilhoso, lindo E nos girassóis, porque esse céu hoje está um céu azul maravilhoso Vocês vão ver nas filmagens Então imagina, o céu azul com os girassóis amarelos e uma modelo linda Meu Deus do céu, eu vou ficar louca! Pode ter ficado uma bosta sem introdução, pode Eu vou ficar louca, eu vou ficar louca, eu vou ficar louca E aí E aí E aí E aí É uma estrela! 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 Que lindo! É seu? Obrigada! Obrigada! É uma estrela! 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 Você pode roubar milha... É roubar girassol... É mais chique o negócio. Sim... Acho que está bom! Acho que está bom! Tchau. 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 Tchau.